Um tipo de queijo feito com leite que talhava naturalmente na propriedade é a queixmer, tradicional na culinária pomerana e alemã. A extensionista da Emater, Mara Salfeld, nos ensina como fazer essa iguaria. O meu nome é Mara Helena Salfeld e eu sou médica veterinária do escritório regional da Emater de Pelotas. A nossa dica técnica de hoje é sobre queixmer. Vocês já ouviram falar em queixmer? Queixmer é uma iguaria da culinária pomerana e alemã. Eu sou natural do interior de São Lourenço do Sul e a minha avó materna, que era de origem alemã, e a minha avó paterna, a vovó Ema, que era de origem pomerana, as duas faziam queixmer. A vovó Hilda fazia normalmente temperado com mel e melado. E a vovó Ema gostava de colocar temperos verdes, colocar sal e usava isso tanto no café como também junto com a alimentação. E hoje eu quero fazer para vocês o queixmer de colostro. E quero começar agradecendo a Dona Leodir Martins, aqui do município de Pelotas, que nos doou o produto para que a gente pudesse fazer o queixmer. É muito fácil de fazer, a vovó deixava esse colostro, esse leite, no meio ambiente até que ele talhasse. Depois que ele talhava, ela levava ao fogo, ele fervia. Quando fervia, lutinava os coágulos, ela então filtrava e temperava. E aí a gente pode escolher se que é doce ou salgado. A primeira coisa que nós vamos fazer é esprender o limão, porque nós não vamos deixar ele talhar na natureza. Como nós não vamos deixar talhar no meio ambiente, nós vamos talhar com limão. Então nós vamos usar o suco de um limão e depois, quando o leite estiver fervido, nós vamos então colocar esse limão no leite. Na sequência, então, nós vamos colocar esse colostro para ferver e quando ele estiver fervido, nós vamos acrescentar o limão. Com isso, imediatamente ele vai coalhar. E não é ferver para nós, não é levantar a fervura. Ferver para nós, ele vai ferver fazendo bolhas. Então, no momento que o leite começa a ferver, borbulhar, a gente derrama o limão. Continuamos mexendo. E aí ele vai com a fervura, ó, já começou a talhar. Ele vai fervendo e ele começa a formar o coalho. E esse coalho, depois que nós vamos, então, filtrar, separar do soro e fazer o nosso queixo mesmo. Agora, então, que talhou, ó, vocês vejam a separação do soro. O soro fica bem amarelinho. Nós podemos desligar e filtrar o nosso queixo mesmo. O queixo mesmo pode ser feito com mel, com açúcar, com melado, mas nós vamos fazer o nosso com tempero verde, que a gente colheu da nossa hora. Então, é um queixo mesmo salgado. Agora que separou o soro do nosso queixo, né? Eu vou, então, filtrar, filtrar esse nosso colostrum e vai me sobrar aqui a coalhada. Essa coalhada, então, eu vou colocar no meu pote e vou colocar os temperos que eu tenho interesse. Eu vou fazer uma coalhada salgada, então, eu vou pôr um pouquinho de sal e vou colocar os temperos verdes. Vou mexer o nosso queixo, né? Para misturar bem o temperinho verde na nossa coalhada. E está pronto o queixo, né? Para a gente comer junto com o pão, ou se a gente quiser comer com a comida, ou fazer uma lasanha. E com isso, estamos resgatando uma tradição dos pomeranos e dos alemães, que eu aprendi com as minhas avós. E eu creio que, se vocês fizerem, vocês vão introduzir um novo alimento na propriedade, aproveitando o colostrum, que é um produto altamente nutricional. Esta foi a nossa dica técnica de hoje.